Quanto foi essa coxinha? 10 reais 10 reais Lá em São Paulo é 100 reais uma coxinha global Uma coxinha aqui na chuva de prata Todo mundo bem e todo mundo precoce Tem que ver se as pessoas são pontista ou bundista Eu sou bundista Tem que ver se tem receio Deixa eu ver Olha lá a pessoa Tá gostoso? Uma pimentinha, faltou ser uma pimenta caseira Tudo bem, estamos aqui Deixa ver se nós filmamos A gente já passeou tudo Já passeamos Tem uns bichos para tirar foto Bichos de... como fala? A escrutura Né? Aqui Já foram bachas, não foi o desejo Aqui tem o arvorismo Aqui é um parque bem legal Tem que ver para comer Tchau 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 E lá embaixo Ali tem a selva Tchau